Oi, pessoas! Tudo bom com vocês? Ai, gente! Tô meio seguindo a vida, né? Hoje sim estou semi-vacinada, com a primeira dose da vacina, aquele sopro de esperança no coração, mas sempre a realidade do nosso país, lembrando quem somos e onde moramos. Mas temos foco, força e fé sempre. Gente, uma das muitas coisas de Carol é estar seguindo lá no Facebook um monte de páginas literárias. E uma delas postou um meme que eu achei muito bacaninha. E o nome do meme é 5 motivos para ler um livro. Eu vou mostrar ele para vocês aí. Então eu pensei, por que não usar esse meme para indicar livros diferentes? Porque eu sei que às vezes eu fico me repetindo aqui, né, gente? Eu sou obcecada pelo Oceano de Solidão, eu sou enlouquecida agora pela Eliana Alves Cruz, só falei nela em um monte de vídeo. Então eu estou aproveitando a desculpa desse meme que vocês viram aí para eu vir aqui e indicar novos livros para vocês. Então anotem aí os livros se vocês querem ler coisas diferentes. E talvez vocês até já conheçam, já leram, né? Então lembrem de deixar uma curtidinha aí pelo esforço da pessoa aqui de procurar novos livros para trazer para vocês. E comentem, né, se vocês já conhecem esses livros que eu vou mostrar, se vocês acham que esses 5 motivos para ler um livro são válidos, se vocês têm outros motivos para ler livros, deixem aí nos comentários também. O primeiro motivo, como vocês viram, é o aumento do vocabulário. E eu escolhi para mostrar para vocês o segundo sexo da Simone de Beauvoir. A minha prof de francês me ensinou que é Beauvoir, e eu sempre falei Beauvoir, Beauvoir. Por que eu escolhi esse como um que eu aumentei o meu vocabulário? Porque, meu Deus, gente, tinha palavras aqui que eu não sabia o significado. Eu tive que procurar dicionário, eu até anotei do lado o que era. E foi bem interessante porque é um exercício que há muito tempo eu não passei, né? Então, lendo muito e lendo como eu costumo ler, o meu vocabulário já é um pouquinho maior. Mas esse livro foi um desafio porque trouxe palavras que eu, de fato, não conhecia ainda. E foi muito bacana, né? Para eu aprender. O motivo número dois é o crescimento pessoal. Eu não tenho mais esse livro, mas eu vou ter que admitir para vocês que eu cresci muito depois que eu li A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. Gente, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Antes de ler esse livro, eu era ansiosa vezes 5.593. Depois que eu li o livro, eu melhorei muito. Acontecia assim, ó, deu às três e meia da manhã acordar e lembrar. Meu Deus, amanhã eu tenho que ir no banco depositar dinheiro porque vai entrar o financiamento do meu apartamento e não tem dinheiro lá. E eu ficava acordada desde as três e meia da manhã esperando chegar a hora para ir no banco. O que adiantava eu ficar acordada, né? Às três e meia da manhã o banco estava fechado. Então, desde que eu li esse livro, eu não sei explicar para vocês o que aconteceu comigo, mas a minha ansiedade, eu aprendi a controlar, eu já percebo quando eu começo a ficar com a ansiedade maior ou começar a ficar descontrolada, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já respiro, eu já faço uma listinha que isso me acalma, ver tudo que eu tenho para fazer uma listinha me deixa mais calma, me deixa com a sensação de que eu não estou perdida, que eu vou conseguir dar conta de tudo. Então, esse livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, me ajudou a crescer pessoalmente. O terceiro motivo é a descoberta de novos mundos. E eu trouxe para vocês, eu poderia falar, gente, da Torre Negra, poderia falar do Harry Potter, mas eu trouxe para vocês O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, do Ramson Riggs. Essa sequência de livros, existem quatro livros, eu só li três, eu tenho que ler o quarto ainda, mas é muito bacana, traz um novo mundo, um mundo mais fantasioso, assim, que seria paralelo ao nosso. Então, eu achei muito legal, é um livro muito massa de ler, gente, dá para morrer de medo, porque tem esse tipo de foto no meio dele, né? Tem umas fotos, assim, estranhíssimas, que eu tinha medo de ler, tem essas fotos assim, ó, gente. Então, assim, é bem interessante, prende muito a gente a história e dá o medinho. O quarto motivo é alegria e encantamento. Eu não sei se me traz alegria. Daí, gente, eu fiquei pensando assim, ó, eu não consegui lembrar de nenhum livro que me trouxesse alegria. Que triste, né, gente? Eu acho que eu só leio livro meio dramático, distópico, desgracento, porque eu não consegui lembrar de nenhum que me trouxesse alegria. Mas eu lembrei de um que me trouxe encantamento. O livro é Os Contos de Eva Luna, da Isabel Allende. Eu ganhei da minha amiga Silvana. Foi o primeiro livro dela que eu li. Eu já tinha aqui um monte de livros da Isabel Allende que eu tinha herdado da minha mãe. Nunca tinha lido nenhum. Daí, a Silvana me deu esse de contos do meu aniversário. Bom, são contos, são mais curtinhos. Eu vou ler para me aventurar na escrita da Isabel Allende e me apaixonei. Me trouxe muito encantamento, porque eu gosto muito da literatura hispano-americana. A Isabel Allende é encantadora. Os outros livros, eu li mais dois livros dela depois, são todos muito encantadores. Então, vale muito a pena. Se vocês não conhecem a Isabel Allende, eu diria para começar pelos contos, que é muito legal. E encanta mesmo, assim, o jeito de contar a vida, as palavras escolhidas, a sutileza, a delicadeza, às vezes, de histórias, assim, bem tristes e pesadas. Mas é contado de um jeito tão sutil, assim, que nos encanta. E o último item, ele é viagem sem sair do lugar. Ih, gente, nossa, né? Para mim, todos os livros fazem isso com a gente, né? Os livros da Jenny Austin, contando a realidade da sociedade inglesa, fazem a gente viajar para aquele país naquela época. Os livros do próprio Stephen King fazem a gente viajar para os Estados Unidos. Mas eu escolhi um que, literalmente, eu viajei sem sair do lugar. Porque boa parte do livro, eu li na frente do Google Maps. O nome do livro é Os Meninos que Enganavam Nazistas, do Joseph Joufo. Joufo. Não sei direito, tá? Bom, esse livro conta a história real de dois irmãos, que, durante a Segunda Guerra Mundial, eles conseguiram fugir dos nazistas, conseguiram não serem pegos e colocados nos campos de concentração. E, durante o livro, conta, então, toda a trajetória que eles percorreram ali pelos países, pela França, pela Alemanha. Eu não me lembro agora direitinho quais foram, mas eu sei que teve França e Alemanha. Então, teve uma hora que eu disse, não, eu preciso ver no mapa onde é que esses guritão, que eles não param nunca. E foi bem bacana de... Eu me lembro que eu estava até lá no IASI, no intervalo entre duas aulas, eu abri o Google Maps e fiquei lendo e procurando no mapa, assim, onde estava falando. Um outro livro que também me fez viajar, mas eu não queria contar aqui o que eu já falei dele, é A Elegância do Ouriço. A Elegância do Ouriço se passa em Paris e também eu fui procurar lá o endereço do prédio, da personagem principal e tal. Então, gente, eu quero saber de vocês se vocês acham que esses cinco motivos são realmente os motivos para se ler um livro. Vou repetir. Aumento do vocabulário, crescimento pessoal, descoberta de novos mundos, alegria e encantamento e viagens sem sair do lugar. Gente, eu não consigo pensar em outros motivos porque eu acho que, para mim, o motivo de ler é viver. Eu acho que se eu não leu, eu não vivo, né? É tipo respirar. Mas eu quero saber de vocês, então, como eu falei, se vocês acham que esses cinco motivos são bons motivos mesmo para se ler um livro, se vocês têm outros motivos para a gente ler, para a gente começar esse hábito da leitura. E quero saber se vocês já conhecem um desses cinco livros que eu indiquei, se ficaram curiosos, se vocês querem um vídeo só sobre um desses livros, hein? Seria interessante. Olha, se vocês quiserem, eu faço. É só pedir aí nos comentários, tá? Então, deixa o teu comentário, deixa a tua curtida. Tua curtida, deixa a tua curtida. E um beijo para vocês e até mais lê.